Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um bico de crochê. Vou fazer hoje com essa linha aqui da Anne, uma agulha 1.75 e trabalhar aqui nesse paninho de prato. Já fiz todo o meu caseado, eu vou trabalhar agora o bico com essa cor e a última carreira de biquinho eu vou trabalhar com essa cor, ok? Então, bora lá para o nosso bico. O caseado, como eu tenho falado para vocês, fica a critério de cada um que quer fazer o seu caseado, tá? Aqui no cantinho nós vamos colocar aqui a nossa linha, aqui o nosso fio, dá dois nozinhos, ó. Bom, então, vamos subir aqui cinco correntes. Três correntes vai ser o nosso primeiro ponto alto. Duas correntes para virar, certo? Agora, vamos pular esse Vzinho aqui e vamos trabalhar nesse Vzinho aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, ó. Vamos pular esse Vzinho aqui, no próximo Vzinho um ponto baixo, ficando assim. Agora, nós vamos subir aqui, ó, doze correntes. Doze. Doze correntes. Laça a agulha e vamos contar daqui, ó, dessa corrente, ó, da primeira corrente aqui do pezinho, nós vamos contar aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Na quinta corrente, vamos trabalhar cinco pontos altos, voltando para trás aqui, ó. Um, dois, três, quatro, e aqui no último, o quinto ponto alto. Ó, ficando assim. Vamos pular esse Vzinho, no próximo Vzinho, um ponto baixo. Laça a agulha, pulo o próximo Vzinho, no próximo, vamos trabalhar quatro pontos altos. Duas correntes, quatro pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, e aqui no último, o quinto ponto alto. Pula o próximo Vzinho, no próximo, um ponto baixo. Vamos subir doze correntes. Doze. Vamos trabalhar de novo cinco pontos altos, igual esse aqui. Laça a agulha, conta aqui, ó, do começo das correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, na quinta corrente, vamos fazer nosso primeiro ponto alto. Na próxima corrente. Cinco pontos altos. Pula um Vzinho aqui, ó, da base. No próximo Vzinho, um ponto baixo. Laça a agulha, pula o próximo Vzinho, e vamos trabalhar os nossos oito pontos altos aqui dentro deste Vzinho. Quatro pontos altos, separado com duas correntes, e quatro pontos altos no mesmo lugar. Então, nós vamos fazer a nossa carreira aqui até o final, e já volto com vocês para a próxima carreira, tá? Vai ser assim até o final, tá, pessoal? Ó. Vai ficando assim, ok? Cheguei no final da minha carreira. E aqui, ó, como eu subi aqui os três no começo, os três correntes para ser o primeiro ponto alto aqui. Aqui no final, eu fiz também os meus quatro pontos, né? Os outros. Aqui, é, duas correntes, e um ponto alto aqui, no final. Bem no cantinho aqui, colocamos um ponto alto. Ó. É pra ficar igual o outro canto. Agora, vamos virar o nosso trabalho. Olha. Bom, virei o trabalho. Vou fazer aqui uma correntinha. Agora, aqui, nós vamos colocar um ponto baixo, ó. Pular uma correntinha, um ponto baixo. E um ponto baixo aqui. Na próxima correntinha. Bem no pezinho aqui, antes do ponto alto. Agora, vamos subir aqui, uma, duas, três correntes. E vamos trabalhar aqui dentro, ó. Dessas correntinhas aqui, que nós fez o grupinho de cinco pontos, nós vamos trabalhar treze pontos altos aqui dentro. Dois, quer dizer, um, dois, vamos trabalhar aqui dentro treze pontos altos, tá? Treze pontos altos ficando assim, ó. Três correntes. Aqui, ó, nesse, 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 esse espacinho, aqui que nós fez as duas correntinhas separando os pontos altos, um ponto baixo. Três correntes. E vamos trabalhar aqui de novo nossos treze pontos altos aqui dentro. Então, essa carreira vai ser assim, pessoal. Ó, nós vamos trabalhar até o final dessa carreira, sempre assim. Vou mostrar pra vocês. Treze pontos altos aqui dentro, ó. Esse grupinho aqui, dessas correntinhas aqui nesse espaço. Três correntes, um ponto baixo. Três correntes, doze, treze pontos altos aqui dentro. Até o final da carreira, ok? Cheguei no final aqui da minha carreira e olha só como que ficou. Aqui no final, eu coloquei um ponto baixo. Aqui, né? Na, na, na primeira correntinha. E mais um ponto baixo aqui na segunda. Aí, vou fazer aqui uma correntinha, virar o trabalho. E vamos trabalhar aqui, ó, nessas três correntinhas do final, três pontos baixos. Na primeira. Um. Dois. Três pontos baixos. Agora, nós vamos subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E vamos colocar aqui, aqui nós temos treze pontos, né? Treze pontos altos. Então, nós vai separar aqui seis pra um lado, seis pra outro. E no meio, bem no meio aqui, ó. Vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No sétimo ponto, nós vamos trabalhar... Três pontos altos aqui nessa... Nesse... Nesse sétimo ponto do meio. Três correntes. E três pontos altos no mesmo lugar. Aqui, ó. Cinco correntes. Vamos para nossas correntinhas aqui, ó. Onde nós fizemos aquelas correntes. Vamos trabalhar aqui pontos baixos. Três pontos baixos aqui. Naquelas três correntinhas que nós fizemos. Vamos pular para as outras três e fazer mais três pontos baixos aqui. Cinco correntinhas. E no próximo, ó. Vamos trabalhar aqui, de novo, esses seis pontos altos. Três, com três correntinhas de separação e três pontos altos. Vamos contar aqui, de novo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima, aqui, ó. No sétimo ponto alto. Vamos trabalhar aqui, o nosso grupinho de três pontos altos. Três correntes. Três pontos altos. Cinco correntes. E vamos continuar até o final da nossa carreira. Aqui, ó, pessoal. Vamos continuar até o final. Cinco correntes. Três pontos baixos aqui nas três correntinhas. Mais três nessas. Cinco correntes. E trabalhar esse grupinho aqui, ó. No sétimo ponto alto, até o final da nossa carreira, tá? Cheguei no final da minha carreira, pessoal. Aqui. Aqui, agora, nós vamos laçar a agulha. Ó, eu fiz as três últimas pontos baixos. Então, nós vamos laçar a agulha aqui. Uma, duas, três vezes. Vamos fazer um ponto alto triplo alongado, ó. Vamos pegar aqui, ó. Bem no pezinho aqui, ó. Da correntinha que nós subimos. Nós começamos da terceira correntinha aqui, ó. E vamos fazer... Tirar um... Ó, tiro o segundo. Peraí, eu errei aqui. É uma, duas, três. Três. Fecha aqui. Um ponto alto triplo, tá? Agora, vamos virar o trabalho e fazer a próxima carreira. Nessa próxima carreira... Nós vamos trabalhar... Opa! Vamos fazer ponto alto, aqui, ó. Sobre cada ponto alto, com uma separação de uma correntinha. Então, nós vamos pegar aqui na nossa primeira, ó. Nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer aqui o nosso primeiro ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto, aqui da base. Um ponto alto. Uma correntinha. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha. E aqui dentro, ó. Vamos trabalhar três pontos altos com a mesma separação de correntinha. Um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha. Mais um ponto alto. Uma correntinha. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha. Ó, vai ficando assim. No próximo ponto alto aqui, de base. Um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha. Uma correntinha. Um ponto alto. E no último aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Perdão, aqui não vai correntinha, gente. É só o ponto alto. Que é o último, né? Ó, vai ficando assim. Agora, aqui, nós vamos passar para o próximo aqui, ó. Sem correntinha. E vamos fazer o mesmo trabalho do primeiro. Um ponto alto no próximo ponto alto. Agora, uma correntinha. Ó. Uma correntinha. Dentro do espacinho aqui, ó. Vamos trabalhar os três pontos altos. Uma correntinha. Ó. Uma correntinha. E vamos até o final aqui. No último ponto alto, um ponto alto. E vai ficando assim, pessoal. Olha que lindo que fica. Agora, eu vou terminar o meu até o final. E já volto com vocês aqui com a nossa última carreira. Que vai ser o biquinho. E com a linha verde, tá? Terminei, pessoal. Toda a minha carreira. A penúltima carreira. Agora, eu vou fazer a última carreira. Que é toda de picôzinho. Então, aqui, ó. Eu já amarrei aqui a minha linha verde. Aqui, depois, eu dou só o acabamento aqui, né? Coloquei aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto, ó. Bem no cantinho. E já dei dois nozinhos. Agora, nós vamos fazer picôzinho. Vamos fazer aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vem aqui, ó. Bem no meio e faz um ponto baixo. Ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vem aqui no próximo ponto. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui no espacinho do meio, um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Então, nós vai colocar. Fazer três correntinhas. Um ponto baixo aqui em cima do ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto baixo aqui no espacinho entre um ponto alto e o outro. Ó. Vai ficando todo assim, ó. Com esse picôzinho e volta. Então, nós vamos trabalhar tudo até o final assim. Ok? Pessoal, eu voltei aqui pro começo aqui do picôzinho. Desmanchei aqueles que eu tava fazendo. E tô fazendo diferente. Tava ficando muito junto. Não tava ficando legal. Então, eu resolvi fazer isso aqui, ó. Um ponto baixo em cima do ponto alto, ó. Sobe aqui as quatro correntinhas. Volto aqui no pezinho do ponto baixo, ó. Pego aqui, ó. Esses dois fiozinhos. E faço o picôzinho, ó. Aqui entre os pontos altos, um ponto baixo. Não vou fazer mais picôzinho aqui. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto aqui no pezinho aqui. Pego aqui os dois fiozinhos, ó. Faço o ponto baixo aqui. Aí, formando os picôs assim, ó. Vai ficar mais bonitinho, né, pessoal? Aqui no meio, ó. Entre um ponto e o outro, um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. Sobe as quatro correntinhas. Volta. E faz o ponto baixo aqui no pezinho. Aqui no espaço, ponto baixo. E no próximo ponto alto, um ponto baixo e o picôzinho. Ó, assim fica mais legal, né, pessoal? Agora aqui, ó. No espacinho aqui, um ponto baixo. E nesses dois últimos pontos aqui, ó. Nesses dois últimos, esses dois primeiros já do outro trabalho. Nós fazemos só ponto baixo. Sem, sem colocar picôzinho, tá? Então, nós vamos colocar aqui. Um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Aqui no meio, um ponto baixo. Ó. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Agora, que nós vamos começar a fazer os outros picôzinhos aqui. Aqui no espacinho, o ponto baixo. Igual no primeiro, no próximo, o ponto alto, o ponto baixo e o picôzinho. Pessoal, deixa nos comentários de onde você tá vendo esse vídeo. Qual cidade, qual o estado, até mesmo qual país. Comentem e compartilhe com os amigos. Deixa o joinha no canal. Ativa o sininho, pessoal. Para receber todas as notificações, ok? Eu vou terminar o meu aqui até o final. E já volto aqui com ele e pronto. Olha só. É assim que ele vai ficar, pessoal. Ok? Terminei, pessoal. Olha que lindo que ficou esse bico. Olha só. Lindo, né? Ó, olha esse modelinho que ele ficou aqui, ó. Me pareceu aqui um gorgumelo. Eu vou pôr o nome dele de bico gorgumelo. Gente, ficou lindo, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Olha só. Deixa eu virar ele assim também. Para vocês verem como que ficou lindo, ó. Deixa nos comentários. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.